8 de março é o Dia Internacional da Mulher e o tema do Especial Cidadania que o Jornal do Senado publica não poderia ser outro. A jornalista Esther Monteiro ouviu senadoras sobre ações que vêm sendo promovidas para aumentar a participação da mulher na política. O Brasil, em dois mapas, em dois gráficos mundiais, ele se apresenta em posições diametralmente opostas. Num dos mapas nós somos os primeiros, outro mapa nós somos os últimos. E qual mapa nós somos o primeiro? Mapa da violência, a violência contra a mulher, a violência doméstica. E qual mapa que nós estamos lá embaixo? O empoderamento. Há um déficit de participação das mulheres na política muito grave. Nós somos mais da metade da população, Entretanto, nos espaços de decisão política, nos espaços de decisão do poder, a mulher está totalmente subrepresentada. Em todo o continente americano, a gente só ganha de três países. A gente ganha do Haiti, de Belize e de São Quintes. A gente perde para Uruguai, Paraguai, Argentina, Chile, México, Estados Unidos e ainda os homens, alguns aqui no Brasil, dizem Ah, as mulheres não participam da política porque não têm vocação. Ué, só as brasileiras não têm vocação, as colombianas têm, as mexicanas têm e nós não temos. A nossa luta é para conquistar 30% das cadeiras do parlamento para as mulheres. No entanto, a reforma política no Senado nos levou, a discussão nos levou a uma diminuição dessa pauta para 10%. 10% hoje já representa o que nós já temos conquistado. É um percentual bastante modesto, visando apenas encontrar um caminho de negociação para que se estabeleça o princípio da cota de cadeiras das mulheres no parlamento. Enquanto a mulher não ocupar espaço de poder, de mando, o homem ainda vai enxergar a mulher como propriedade sua. E aí, dispor do seu corpo, como ele bem entenda, inclusive para agredi-la, inclusive para tirar a vida da própria mulher. Nós aprovamos e vai comemorar um ano a lei do feminicídio. Matar uma mulher pelo fato de ser mulher, agora é um crime de hondo. 13 mulheres são assassinadas por dia no Brasil, 7 pelo fato de serem mulheres, vítimas da violência pelos seus companheiros, familiares, etc. Então, passou a ser um crime de hondo com uma pena bem maior. Tem dois que vieram do meu relatório da Comissão de Direitos Humanos, que é a questão da reeducação do agressor. A gente trata bem, até prender, mas depois, prende e depois, quando ele sair, vai continuar agressor. Então, tem um projeto em relação à reeducação do agressor e a questão do sistema de dados, que a gente também teve muito problema para encontrar dados consistentes e coerentes uns com os outros. Então, a gente quer criar o sistema único de dados sobre a violência, sobre o combate à violência contra a mulher. Nós temos trabalhado no sentido de colocar recursos no orçamento da União, para que a gente tenha as condições de estados e municípios incrementarem, ampliarem a rede de atendimento contra a violência da mulher. Eu sou autora aqui de um projeto que trata de dar um benefício às mulheres que fizeram mastectomia, que perdem a força no braço, para que ela tenha um carro adaptado, então, isenta do IPI esse carro, para a mulher mastectomizada. Todas nós estamos muito empenhadas, porque eu diria que a humanidade, para caminhar bem, tem que buscar essa igualdade de gênero. E é isso que nós estamos lutando tão arduamente há tantas décadas. Então, eu creio que o lugar da mulher é em qualquer lugar agora, e que a mulher sempre tem que estar lutando pelos seus direitos. Tem que, ela própria, se conscientizar que nós precisamos muito encontrar e lutar por uma sociedade mais justa, e a sociedade mais justa, ela só será capaz e possível no momento em que a mulher estiver emancipada. Legenda Adriana Zanotto